Primeiro eu falei o que é cocriação, depois como tornar um sonho realidade, como colapsar A função de onda e o que é isso, botei um botão ali pra vocês saberem O que é prosperidade, uma técnica de controle de estado emocional, porque a prosperidade é um estado emocional E um banho de prosperidade maravilhoso, todas as vezes que eu fiz Marcinho, ele sempre dá um super chat pra mim, te amo, gratidão meu irmão Super chat e super sticker, pra quem não sabe, é um botãozinho que tem aí embaixo, perto dos comentários Pra vocês ajudarem o canal, tá bom? Quem puder tá à disposição também E deixa o like, quem não puder, deixa o like, compartilha a live que já ajuda bastantão Esse banho é fantástico, gente Vou falar bem rapidinho como que é esse banho Que a gente começa sempre fazendo em luas, né? Boas, que eu digo boas no sentido de trazer algo, né? Lua nova, lua cheia, lua crescente Então você pode começar a fazer esse banho hoje Sempre daqui para baixo Faz três dias o banho, não deu certo? Faz sete, não deu o efeito ainda? Faz 21, dependendo da pessoa precisa fazer 21 dias Eu só vou dar o meu depoimento de todas as vezes que eu fiz esse banho, tá? Esse é um banho que eu chamo de prosperidade E é um banho que me ajudou muito quando eu tava desempregada A arrumar emprego Toda vez que acontecia comigo de eu ficar desempregada Que eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo Eu começava a fazer esse banho sem brincadeira Não tinha entrevista nenhuma agendada No segundo dia do banho, no primeiro dia do banho Já começava a vir tanta entrevista Às vezes no mesmo dia de eu ter que escolher uma pra fazer Tá? Então façam o banho É muito simples Você vai ferver uma casca de manga De uma manga inteira Tem tudo isso na aula de hoje Só tô resumindo a aula pra vocês terem uma noção E não perderem a aula Irem assistir Não é só participar da live Tem que fazer as aulas Tá bom? Que eu vou postar todos os dias Então é uma casca de uma manga inteira Todas as sementes do mamão De um mamão inteiro Mel Deixa ferver Coa Deixa aquela água que tava fervendo ficar Morninha Toma teu banho normal Daqui pra baixo Tá? E o que sobrou Joga dentro da privada Ou em água corrente Tá bom? Que é a casca de manga E... Ou... Ou... Como é o nome? O que sobrou do banho, né? A casca de manga Se não quiser entupir também A privada Pode jogar no lixo Não tem problema nenhum Tá? Faz três dias Sete ou vinte e um Nas luas Crescente Cheia Ou lua nova Tá? Então a gente falou do banho Essa foi a primeira aula Foi isso Então já deixei o link Vou fazer outro Porque vocês falam Aí sobe As pessoas se perdem Então essa foi Obrigada meu amor A primeira aula de hoje O que que é Essa semana da cocriação? Pra quem chegou agora Deixando seu like Sempre tem que lembrar O que que é essa semana? Você vai escolher Um sonho Algo que você queira Cocriar esta semana Pode ser um emprego Uma promoção Pode ser O que se quiser Gente Fica a teu critério Mas a tua energia Durante essa semana Vai estar totalmente Voltada Para essa questão Da sua vida Você vai cocriar Isso na sua vida Durante essa semana E Segunda coisa Todos nós Juntos Vamos colocar energia No que a gente quer E no Objetivo De todas Silvia meu amor Gratidão meu anjo Vamos colocar energia No sonho De todas as pessoas Que estão participando Dessa live também Tá? Então a gente vai focar A energia em nós E de todas as pessoas Que estão aqui Tá? Segundo Esse foi o segundo passo O terceiro É participar Das aulas Que estão sendo publicadas Todos os dias Porque live Vai ser hoje Domingo Terça Quinta E sábado A gente finaliza No sábado Aí domingo Vamos ver Qual que é a intuição Do que a gente vai trabalhar Tá bom? Mas hoje Vai ser A semana Da cocriação E prosperidade Porque cocriar Porque tudo já existe Tudo já existe No universo De Deus Pai E Mãe Pra nós Existem Partes de nós Que escolheram Outros caminhos Estão vivendo Em outras dimensões Aquilo que a gente Tanto deseja E nós precisamos Apenas Focar no que a gente quer Observar o que a gente quer Colocar a energia Aonde a gente quer Porque eu já falei Aqui Em vídeos Em lives E quem fez curso Comigo também sabe Que tudo que acontece Na nossa vida Depende muito Aonde estamos Focando a nossa energia Se for na escassez Vai vir mais Se for no vitimismo Mais vitimismo Você vai ter motivo Pra ter Para se confirmar Por quê? Porque o universo Não entende o pedido Ele entende apenas Do que a gente emana No nosso campo magnético Lembrando que toda vez Que a gente faz Um trabalho aqui Que a gente se reúne Ou pra fazer Uma meditação Pelo planeta Ou pra novos aprendizados Pra expansão De consciência Co-criação O que quer que seja A gente tem Uma influência Muito grande Dos mestres ascensos Uma influência Muito grande Dos nossos irmãos Pleiadianos Arcturianos Sirianos Diversos irmãos Porque temos muitos Encarnados E vocês são Um deles Nós somos Uns deles Então eles trabalham Diretamente Com a gente Então como eu recebi Essa informação Eu já resolvi Compartilhar com vocês Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Que foi uma mensagem Dos nossos irmãos Arcturianos Falando pra gente Que a gente tem Que ajudar todo mundo Porque todos somos um Que a gente não pode Deixar ninguém pra trás Lembrando sempre De respeitar O livre Arbítrio Né A gente tenta ajudar Ao máximo Respeitando O livre Arbítrio De cada um Ok Dados Devidos Recados Desta noite Sejam todos Bem-vindos Vamos lá Eu quero pedir A todos Eu não pedi Mas veio isso Pra mim agora Pra que peguem Um papel E uma caneta Ou um caderno Para anotar Qual é O sonho Que você vai Colapsar Durante esta Uma semana Colapsar A função de onda É tornar O seu sonho Realidade É materializar O que você deseja É cocriar A sua realidade Dos sonhos Então você vai pegar Um papel e uma caneta Vou dar um tempinho Pra vocês fazerem isso Porque eu também Vou pegar aqui E você vai escrever O que você quer Materializar O que você vai focar Durante esta Uma semana Porque no Domingo que vem A gente vai fazer Uma live Onde vocês vão trazer Depoimentos Sobre o que Vocês conseguiram Materializar Ok Vamos aproveitar A energia Dos nossos Irmãos galácticos Mestres ascensos Presentes E vamos trabalhar Isso na noite De hoje Então peguem Um papel E uma caneta Peraí gente Então eu vou pegar Aqui Do Lucas Pegar o papel E a caneta Todo mundo já pegou? Papelzinho E caneta Na mão Peraí gente Isso não tava No script Tá? Isso não tava No script Por isso que eu levantei Pegou? Agora escrevo Eu quero Sei lá Um novo emprego Eu quero Esse mês Um milhão na minha conta Sei lá O que vocês quiserem Gente Isso daí Vai de vocês Tá? Também vou fazer O meu aqui Pronto Todos escreveram Que vocês vão focar Para cocriar Feito isso Hoje Nós vamos entender O que que é Essa cocriação E o que que é Prosperidade Pra não restar Duvidas De ninguém Alguém ficou Com dúvidas Sobre o banho Da prosperidade Se tiver Eu já esclareço Agora Casca de manga Semente de Mamão E mel Uma colher de mel Tomar banho Daqui Para baixo Três Sete Ou vinte e um Dias Tem gente Que vai precisar Fazer vinte e um Dias Tá? Mas tranquilo Isso vai destravar Tudo Qual dúvida? Pode perguntar Alérgico a manga Se você tomar banho Com a Só com a casca Fervida Será que dá alergia? Faz um teste Só no dedo Assim Ou só na mão Ou lava a mão Com aquilo Primeiro Pra ver Paula Laranja Vibra na prosperidade Pode ser substituído Pela Pela manga Então Eu aprendi com a manga Se vocês quiserem fazer Com a laranja Também Quem tiver alergia Pode substituir Que mais de dúvidas Gente Dos dias Ou três dias Ou três dias seguidos Ou sete dias seguidos Ou vinte e um dias seguidos Vai depender da energia De cada um Toda vez que eu precisei Eu fiz três dias Já deu ok Eu consegui Dessa vez vou colapsar Algo mais palpável Pra mim Graduar diamante No multinível Vai com tudo Anota no papel Que nem eu fiz aqui Tá anotado Entendeu? Algo palpável Pra você poder Compartilhar Lembrando que você Vai focar em você Depois você vai focar Em todos os presentes Nesta live Neste grupo nosso Depois Planeta Terra Vai ser isso hoje É para pedir Só prosperidade material? Não Você vai colapsar Uma realidade Que você desejar Pode ter alguém Que queira Uma prosperidade Um equilíbrio No seu relacionamento Pode ser que alguém Queira saúde Não importa A gente só vai Co-criar Uma realidade Que a gente queira Pra nossa vida A gente vai focar Naquilo Entendeu? Pode ser prosperidade No amor No social O que você quiser Tá bom? Casca de manga Caroço É a sementinha Do mamão e mel Isso Adriana Fechou então Dúvidas do banho? Pode ser Cura da coluna O que você quiser Você vai Focar na sua coluna Saudável Certo? Você vai focar Nisso E continuar Os tratamentos Que você faz Bom Feito isso Co-criação Nós somos seres Criadores Né? Jesus já nos dizia Vós Vós sois Deuses Certo? Vós sois Mestres Né? É o que nós somos Então Nós criamos A nossa realidade Porque Todas Todas As realidades Elas existem Como se fossem Como se fossem Uma espuma Que tem um monte De bolhazinhas Sabe aquelas bolhazinhas Que tem numa espuma Se você pegar uma espuma De uma banheira Que seja E olhar bem pra ela De pertinho Você vai ver Que é um monte De bolhazinhas Pequeninas Nós vivemos Nessas múltiplas bolhas Essas múltiplas bolhas São múltiplas Realidades Possíveis Quando você escolhe Uma Você Abre mão Das outras Você foca A tua energia Em uma E abre mão Das outras O que não te impede De observar outra Escolher a outra Observar outra Escolher a outra E assim Nós somos seres Que viemos no planeta Para Experienciar Coisas Nós não somos Estáticos Nós somos seres Que estão Experimentando Ao mesmo Tempo Diversas Coisas Porém Por muito Tempo Nós fomos Manipulados A sempre Estarmos Focando No vitimismo Focando Na dor Focando Na falta De controle Tipo Ah isso não está No meu controle Ah eu não tenho culpa Né Na culpa A gente sempre fala Isso aqui não é culpa minha Eu não tenho culpa Que o país Está do jeito que está Porque o presidente Não sei o que Porque meu chefe Não sei mais o que Porque meu marido Porque meu filho Porque minha mãe Porque a gente foi Criado Para isso Porém As informações Na era de aquário Vieram para nós Foi permitido Para nos mostrar Que a responsabilidade De exatamente Tudo Que nós vivemos Hoje São escolhas Nossas Nós Criamos Isso Portanto se você Não está feliz Com alguma coisa Na sua vida Hoje Você Criou Essa realidade O que não Te impede De observar Outra E mudar Para aquela Imagine um Eu seu Neste momento Vivendo O seu mundo Dos sonhos Ele está lá Vivendo isso No aqui No agora Do mesmo jeito Que eu estou aqui Agora Existe uma versão Minha de Paula Vivendo uma realidade Maravilhosa Perfeita Num lugar lindo Fantástico Super amada E Com tudo Com tudo Com tudo Que eu puder Viajar Aqui Imaginar Dentro de uma nave Que o meu negócio É encarneosso Dentro das naves Ir lá E andar lá Por dentro Não sei o que Descobrir Não sei o que Fazer uma live Dentro das naves Existe uma parte Minha Uma consciência Minha Que faz isso Agora Como eu Paula Consigo Acessar Esta realidade Quando eu Começar A focar As minhas Energias Nisso Antes A gente Focava Muito A nossa Energia No que No vitimismo No medo Na doença E aí O que acontece A gente Atrai A doença E tudo aquilo Que a gente Tem medo Que aconteça Tá Então Como somos Co-criadores Nós somos Capazes E nós somos Dignos De acessar Tudo O que quisermos Nesta vida E não em outra Ninguém precisa Morrer Pra ir pra quinta dimensão Ninguém precisa Morrer Pra estar desencarnado Né Porque morrer Ninguém morre Nossa consciência Ela é viva A gente não precisa Desencarnar Para ter contato Com os nossos Irmãos galácticos Isso não é Paranormal Isso é Normal E à medida Que vamos Elevando Nossa frequência O que que acontece A gente começa A expandir Os nossos sentidos E começa A ter acesso A Nossas Consciências Superiores Aos nossos Outros sentidos E começamos A manter Contato Com seres Que Estão em dimensões Superiores Vamos dizer assim Tá E a prosperidade Ela é Um estado De consciência Sim É um estado Emocional Você se sentir Próspero Porque não adianta Você ter Um milhão Na sua conta E você ser Sabe aquela coisa assim Ele é um rico Como é que é Aquele ditado É um pobre rico Cada pessoa Ela é rica Milionária Mas ela é miserável Sabe assim Até olhando Para ela Se diz Nossa não Não é possível Não estou falando De simplicidade Gente Não confundam Tanto é Que existe Uma técnica Em PNL Que inclusive Eu coloquei Na aula de hoje Por isso Estou falando Disso Para você Alterar O seu estado Emocional Isso Pobre menino rico Ellen Pobre menino rico Tipo Entendeu Não é você Ter dinheiro Na conta Que significa Que você é Uma pessoa Próspera Tem gente Que não tem Um milhão Na conta Mas é próspero Você Chegar perto Da pessoa Você sente A vibração Da riqueza Da prosperidade Da pessoa Em todos os sentidos No sentido Do amor Que ela emana Da luz Que ela emana Quando ela se aproxima De você Você tem vontade De ficar perto dela Você não quer Que ela vá embora Sabe Isso é ser próspero É o estado Emocional E nós Precisamos Aprender A ter o controle Do nosso estado Emocional O controle Das nossas emoções Porque a gente Perde muita coisa Quando não sabemos Controlar As nossas emoções Que emoções Que fazem a gente Perder o controle A raiva Os ciúmes O vitimismo De pobre coitado Que é a sua pior pessoa Do mundo Quando a gente Começa a entrar Nessas emoções O que que acontece Nós nos desequilibramos E começamos a colocar Muita coisa A perder Na nossa vida Então a inteligência Emocional Eu costumava dizer Muito isso Para os candidatos E para os meus liderados Dentro das empresas Que é o seguinte Nós somos contratados Dentro de uma empresa Pela nossa Pela nossa Inteligência emocional O quanto somos capazes De controlar As nossas emoções E influenciar Os resultados Através Do nosso controle Emocional Não é o nosso currículo E na vida É a mesma coisa Você conquista alguém A pessoa dos seus sonhos A sua alma gêmea A sua chama gêmea E você perde muitas vezes Porque você não tem controle emocional Nenhum Não é o seu dedo Que é podre É a sua falta de controle emocional Então essa aula de hoje É muito importante Gente Para vocês aprenderem A controlar o estado emocional E entender o que é esse estado Vou dar um exemplo De estado emocional Quando uma pessoa Começa a contar uma história Para você Que ela viveu há anos E ela se emociona Mas nossa Isso aconteceu há Dez anos E ela começa a chorar Como se aquilo fosse real Aquilo é um estado emocional E em PNL A gente tem como Quebrar o estado emocional Da pessoa A gente Vou te dar um exemplo De quebra de estado emocional Que a gente pratica muito Durante sessões De PNL A pessoa começa a chorar Ela lembra de um trauma Ela entra naquela Naquele estado emocional De desespero De medo De dor E aí você vira para ela E fala assim Nossa Mas essa cor do seu cabelo O que você fez? Está tão diferente Você pintou o seu cabelo? Você já viu Que a cor que está no seu cabelo? A pessoa quebra O estado emocional dela Total Não sei se já fizeram isso Outro exemplo legal Quando tu chega Empolgadaço Para contar uma história Para alguém E fala assim Meu, você não sabe E a pessoa vira E fala assim Para você Ai, fala baixo Nossa, meu Direto Você também não vai te contar Mais nada Sai daqui Não é? Porque tu chega Em um estado emocional Empolgadaço Para contar a pessoa A pessoa vira e fala Ai, fala baixo Não é uma quebra De estado emocional? Então A gente consegue fazer isso Para os dois lados Para os dois lados Então essa aula De estado emocional É muito interessante E vocês vão começar A se perceber Durante Esses estados Porque tem estado emocional Que eleva a gente A alegria Vibra Acima da frequência Do amor Olha esse estado emocional De alegria Assim, não é? Maravilhoso A gratidão Vibra em 900 hertz Olha esse estado emocional Como é que eu faço Para entrar nesse estado emocional? A observar Tudo que eu tenho E me sentir rico E próspero Porque eu tenho Isso aqui Olha que lindo, gente Eu me sinto tão próspera Quando eu ganho Esses presentes Assim, olha Com o logo da Quanti Que desperte, gente Tem coisa mais rica Que isso Tem coisa mais rica Eu fico muito emocionada Aí vem a outra Me dá esse aqui, gente Eu choro Eu falo Gente, eu sou muito rica Eu sou muito milionária Aí eu posso tomar O meu chá Numa caneca Da Quanti Que desperte Olha a riqueza Entendeu? É o sentimento Eu sempre dou o exemplo De quando eu vou jantar Com a Luca Ela faz os peixes Os negócios lá Eu me sinto A pessoa mais rica Do mundo Eu e ela Comendo aquilo Simplesmente Então é esse estado emocional Que eu vou conduzir vocês Nesta meditação de hoje Para vocês colapsarem a função de onda Vocês materializarem o sonho de vocês Isso é física quântica Mecânica quântica Programação neurolinguística Coaching Uma mistura Que agrega O que você quer Realizar e materializar Na sua vida Durante essa semana Tá Então Já está escrito aí A gente vai utilizar Outras ferramentas Todos os dias Cada aula Eu vou trazer uma Que eu conheço Para vocês A gente vai falar Vai usar Grabovoi Vai usar Mandala Vai usar Cores Prosperidade Não é só dinheiro Mas quem quer dinheiro Põe dinheiro Quem quer Emprego novo Põe um emprego novo Quem quer um novo emprego Está desempregado Também põe Põe o que você quiser Relacionamento Cura O que você quiser A única coisa Que precisamos provar Para nós mesmos É que Nós Somos responsáveis Pela nossa realidade Nós podemos Criar O mundo Que desejarmos Vamos nos acalmando Quem estiver chegando Agora Vai deixando Seu like Quando entrar Na sala Para ajudar O youtube A compartilhar Esta live Com o maior número De pessoas Que puder Para que as pessoas Consigam Acessar O seu mundo De sonhos Acessar Aquilo que elas mais Desejam Para suas vidas Se estão ouvindo Chegou agora Vamos começar Agora Eu sou grata Pela presença De vocês Meu olhinho essencial Luciane Machado Te amo Serem luz terapias .com.br Vamos fechando Os olhinhos Sejam muito bem vindos Quem chegou agora Deixe seu like Te amo Meu amor Minha prima Kaká Já aproveita agora Você que já começou A fazer o banho E vamos Co-criar Aquilo que você Tanto deseja Que já é seu Fechando os olhos Vamos nos conectar Agora Nos acalmando Baixando as nossas Frequências cerebrais Focando na respiração Vamos Inspirar Contando até sete Segura Contando até sete E expira Contando até sete Por três Vezes Suна Contando até sete Contando até sete Altíssimo Tá E繼續 Númeras Su Encour Ve Quem Agora vai inspirar por uma narina, tampa, solta pela outra, a mesma que soltou, inspira, tampa, solta pela outra, três vezes cada lado. Agora vai inspirar por uma contagem. Segura e expira no dobro da contagem, por exemplo, se inspira em três, solta em seis, inspira em seis, solta em doze, três vezes também. Agora foque na respiração. Na temperatura que você inspira, a temperatura do ar que você inspira e quando você solta pela boca. Foque na sua respiração. Voltando sua mente consciente para o momento presente no aqui e no agora. Imagine um tubo de luz dourado vindo da estrela mais brilhante do céu, se conectando com o topo da sua cabeça, ativando o seu chakra coronário. Ativando o seu frontal. Ativando o seu laríngeo. Ativando o seu cardíaco. Ativando o seu plexo solar. Ativando o seu umbilical. Ativando o básico. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando os seus sete chakras principais. Ativando os seus sete corpos astrais. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Ativando o seu coração de Gaia no centro da terra. Que já atravessou por todos esses caminhos que estamos agora Agradeço a presença e energia emanada no aqui e no agora De todas as naves galácticas Pertencentes aos nossos irmãos de luz Que nos enviam neste momento luz e as ferramentas necessárias Para iniciarmos a cocriação da nossa realidade desta semana Imagine neste momento Uma tela de cinema à sua frente E você sentado Observando-a Neste momento Um filme começa a passar nesta tela E neste filme Você vê exatamente Aquilo que você colocou no papel Aquilo que você quer e deseja cocriar em sua vida Você observa Este acontecimento Que existe No aqui e no agora Observe do seu lado direito Um controle remoto Pegue este controle E comece a ajustar as imagens Coloque mais cor Mais brilho Em alta definição Agora Coloque sons Nesta imagem Agora que a imagem está em alta definição E com este som perfeito Que você ajustou Na minha contagem Você vai se levantar e caminhar Em direção a esta tela Um Inspire profundamente Imagine-se se levantando Dois E caminhando em direção a esta tela Observe Que você pode atravessar esta tela Que esta tela É um portal Multidimensional Inspire novamente Profundamente E três Um E Entre dentro de você Vista a sua roupa Do seu mundo Dos sonhos Vista E olhe com seus olhos Para suas mãos Pés Olhe cada detalhe Ao seu redor Observe Observe as cores O brilho E ouça Com seus ouvidos O que está Acontecendo em volta Se existe alguém Com você Ou algumas pessoas O que elas dizem Procure ouvir agora O que a sua mente Diz para você Inspire e sinta o cheiro Deste lugar Que cheiro Existe aí E agora Para ativar o seu campo magnético Do coração Sinta E coloque as mãos No centro do peito E procure sentir Quais são os sentimentos De você Viver este momento E imagine Uma luz Verde Muito forte Com cintilações Rosa Emanando Do centro Do seu peito Sinta a gratidão De você Ter conseguido Agradeça A oportunidade De você Ter chegado Até aqui E ter conquistado Aquilo que você Mais desejava Como é Se sentir Um vencedor Uma vencedora Inspire Procure Procure Colocar o seu corpo Na posição De um digno Vencedor De um digno Conquistador De vitórias Qual é A postura Que você Está Do vencedor Da vencedora Inspire Profundamente A gratidão E agora Que você Sente Completo E grato A luz Verde Com cintilações Rosa Do seu coração Cheio Inundado De gratidão Vai levar Vai levar Esta energia Até os sonhos De cada um Presente No aqui E no agora Nesta live De agora Nas pessoas Nas pessoas Que assistirão Depois O seu coração Chega com Essa luz E inunda De gratidão De amor De cocriação Os sonhos De todas Essas pessoas Imagine agora Todos Felizes Gratos Extremamente Alegres Sorridentes Felizes E satisfeitos Com suas vidas No aqui E no agora Imaginem Cada um Vibrando A sua vitória Todos Estão felizes Porque conquistaram O que desejaram E porque Todos Também Conseguiram O que queriam Todos Somos Co-criadores De nossas Vidas Somos Os mestres De nossas Vidas Conduzimos Para onde Desejarmos Agora Todos Vocês Ligados Por essa Luz Verde Com cintilações Rosa Todos Vocês Parabéns Por já Terem Conquistado Aquilo Que tanto Desejavam E com Este Sentimento De gratidão De todas As pessoas Presentes No aqui No agora Vamos Irradiar Esta luz A todo Planeta Terra E a toda Humanidade Presente Nele Para que Esta luz Chegue Em todos Os corações E permita Que desperte-os Para que Consigam Realizar Todos Todos Os seus Sonhos Desejos Curas Imaginem Uma grande Teia De amor De luz De poder Pessoal Invadindo Todos Os lares Invadindo Cada Canto Nas ruas Nos hospitais Nos presídios Em todos Os locais Onde houver Um humano Pensante Um humano Querendo desejar Algo Para sua vida Uma cura Qualquer sonho Todos sonham Todos têm Desejos Imaginem Todos Sendo tocados Por esta luz Verde Com cintilações Rosas E sentindo Que tudo É possível Sentindo Que seja Um toque Que seja Uma luz Que seja O que for Imaginem Todos No planeta Terra Inteiro Podendo sentir De alguma Forma Essa nossa Energia De gratidão De prosperidade De luz De cura E de realização Comando Integra 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 E neste momento Todas as naves Presentes Emanam Os seus Raios De luz De amor De prosperidade De consciência E de tudo aquilo Que for necessário A cada ser humano Deste planeta Observem agora Um mundo Feliz Sem nenhum tipo De desigualdade Sem nenhum tipo De doença De dor De nada Somente A felicidade A alegria O amor Fraternal Paira Neste momento No planeta Terra Comando Integra 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 Imaginem como Luzes Douradas E prateadas Irradiando Pelo topo Da cabeça De todos Os seres Do planeta Vindo Das estrelas Do céu Uma chuva Dourada E prateada Começa A cair Agora Por todo Nosso globo Terrestre E a cada gota Que cai É uma alma Que desperta E com isso Você se fortalece A alegria O amor A felicidade A prosperidade Começa A irradiar De você Imagine como Você Fosse Um campo Magnético Atrator De alegria Prosperidade Amor E fraternidade É isso Que o seu Campo Magnético Atrai E irradia Pois você É um Trabalhador Da luz Está A serviço Do Deus Pai Mãe Sobre o Comando De Sananda Miguel Arcanjo Fraternidade Branca E nossos Irmãos Galácticos Nos trazendo A consciência Da luz Que somos Na terra Dia Após dia Tudo A seu Tempo Tudo Ao seu Momento E assim É Está Feito Está Feito Está Feito Comando Integra 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 E repita Para você Eu sou O eu sou Eu sou O eu sou Eu sou O eu sou E repita Para você Eu sou Luz Eu sou O amor Eu sou A fraternidade Eu sou A prosperidade Eu sou Rico Eu sou Próspero Eu sou Saudável Todas as minhas Células Funcionam Perfeitamente Eu sou Saúde Eu sou Amizade Lealdade E repita O eu sou Que vier A sua mente Agora Imagine Cada um Desse Eu sou Plasmando Todo O seu Campo Magnético Plasmando Você Comando Integra 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 Está Feito Está Feito Assim É Graças A Deus Inspire Profundamente Ó 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 É Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal